Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como receber aqui cupom de desconto, galera, através do seu aparelho celular aí, do seu número de telefone, utilizando o SMS. É isso mesmo, o iFood, ele envia aí os cupons de descontos no seu SMS, porém você tem que ativar aqui uma ferramenta do próprio aplicativo no seu aparelho celular aí, no seu perfil, beleza? Eu vou mostrar o passo a passo aqui pra você ativar esse SMS aí no seu perfil pra você não ficar de fora e não perder nenhum cupom aí, ok? Que pode dar descontos aí nas suas próximas compras, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, tem aí o link de indicação aí do aplicativo do iFood cliente também. Então se você não tem o aplicativo do iFood, eu recomendo o aplicativo aí, ok? Tá aí na descrição e bora pro vídeo. Galera, como que você vai receber aí os cupons aí de desconto da plataforma do iFood cliente? Então se você quer fazer compra, quer ter mais desconto, quer pagar menos nos produtos, você vai fazer o seguinte, você vai entrar aí na sua conta, aqui ó, na sua aba de perfil. Você vai entrar aqui na aba de perfil. Primeira coisa, né, você vai validar o seu número, tá? Valida o seu número, tá? Pra você conseguir receber o SMS. Tá? Então faz todo o processo de validação. Feito o processo de validação, você vai rolar aqui a tela aqui pra cima e vai vir aqui, ó, em ajuda. Aqui em ajuda, ele vai abrir essa tela, deixa ele abrir aqui. Beleza, ele abriu essa tela aqui e você vai vir aqui, ó, não recebo meus cupons de desconto. Tá? E aqui, galera, você vai ler esse texto aqui, né, essas indicações aqui do iFood, beleza? Depois que você ler isso aqui, você pode vir aqui, ó, em gerenciar notificações do iFood, tá? Vindo aqui em gerenciar notificações do iFood, você vai ativar aqui, ó, SMS. Beleza? Ativou aqui, pronto, já tá tudo certo. Sempre que surgir cupons, novos cupons aí na plataforma do iFood cliente, você vai estar recebendo aí no seu SMS uma notificação de um novo cupom de algum restaurante que esteja dando cupom pra você, ok? E é isso, basicamente isso. E olha isso aqui hoje, galera. X salada, R$0,99, ó. De R$15,00 caiu pra R$0,99. Que bacana, hein? E é isso. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Quem tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!